Você pode falar sobre o que tem incomodado você para continuar tocando a vida. CVV, bom dia. Com apenas três toques, você pode falar das coisas que tem tocado você, que emocionam você. CVV, boa tarde. Com apenas três toques, é possível desabafar com alguém. Disque 141 e ligue para o CVV. O CVV liga para o que acontece com você. Atendimento 24 horas todos os dias. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Treze horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação. Marilena Mota Carvalho. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, todos que estão aí no aguardo, na escuta do nosso Educar para Crescer, que possamos todos estar ligados pelos nossos pensamentos para que possam ser, da melhor maneira possível, a mensagem de hoje, passada para todos nós, tocando nossos corações. Hoje, como eu disse na chamada do Facebook, o nosso programa é o último programa do mês de aniversário, Onde realmente completa 27 anos. No dia 26 de junho de 1990, entrávamos no ar pela primeira vez com os nossos companheiros, que já se encontram no plano espiritual, Gerson Simões Monteiro e o nosso irmão Coronel Varenga, que então estava como presidente da nossa rádio Rio de Janeiro. Depois ele saiu e passou a ser o nosso Gerson Simões Monteiro. Então, nós temos assim a alegria de poder estar aqui conversando mais uma vez com os nossos ouvintes. E lembrando que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar e precisa muito da colaboração de todos os nossos ouvintes que puderem colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro. Então, muito obrigada a todos que estão aí na escuta do Educar para Crescer, a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada. Enquanto o nosso convidado não chega, que quem vai conversar conosco hoje é o nosso companheiro João Aparecido, que ainda não chegou. E nós, então, vamos passando a mensagem para os nossos ouvintes, para a nossa reflexão. Eu encontrei no Anuário Espírita de 1986, então já tem aí 31 anos, né? Que foi publicado. Uma entrevista que foi feita com o nosso querido Chico Xavier. Essa entrevista foi feita, saiu na revista Contigo Superstar, de São Paulo, em 19 de março de 1984. É apenas um trechinho que nós vamos passar para os nossos ouvintes. Então, nos diz assim. Entrevista de Chico Xavier As notícias dizem que o mundo está cada dia em situação mais crítica. Olha, já isso, não é? Há 31 anos atrás a gente vê que a coisa não mudou muito, não é? E a resposta de Chico? Ora, o mundo está no caminho que lhe é próprio. Sofrimento todas as gerações tiveram. Que dizer das grandes epidemias que vitimaram milhares de inocentes? A varíola, a tuberculose, a peste bubônica, a febre amarela. Todos esses males, hoje, estão sob controle da medicina. Então, como afirmar que este é um período negro de sofrimento para o ser humano? Creio que vivemos é um tempo de verdadeiros privilégios. Olha só a visão de Chico, né? E aí, a outra pergunta. Diariamente, os jornais estampam fotos em que seres humanos são vitimados pela fome, pelas guerras, pelas crises, pelo desemprego. Isso não é sofrimento? Responde Chico. Nós, os humanos, exageramos demais a questão do sofrimento. Sem prestar qualquer atenção, devoramos o reino vegetal, devoramos o reino animal e não consideramos o sofrimento que com isso infligimos a essas plantas, a esses animais. O que precisamos não é ficar olhando para o que sofremos, mas para o que ainda temos de evoluir, até chegarmos num estágio de amor e respeito mútuos, em que a liberdade de todas as criaturas seja considerada. Para chegarmos a isso, temos dois meios, a facilidade e a dificuldade. A facilidade tem se mostrado ineficaz. Quanto mais facilidade temos, mais egoístas nos mostramos. Então, talvez o caminho seja mesmo o da dor. Existe em Uberaba ou em outra cidade brasileira um médium que possa ser apontado como seu sucessor, Chico? Aquele que dará continuidade à obra que o senhor iniciou? Não, não existe ninguém em especial, pois o Brasil é um país pleno de médiums maravilhosos. Só em Uberaba conheço muitos, todos abnegados. Tem uma senhora, a dona Antuza Ferreira Martins, de 82 anos, que atende aos necessitados há mais de 50 anos. Ela nasceu aqui mesmo, em Uberaba, e, aos 4 anos, ficou surda e muda, vítima de meningite. Com a força de sua fé, apesar de seu próprio sofrimento físico, dedicou-se a atender os aflitos e passou a dar passes curativos nos doentes, com resultados maravilhosos. São inúmeros os casos de pessoas curadas por ela em sua humilde casa no bairro Estados Unidos. Tem também a dona Aparecida Correia Ferreira, de 69 anos, que chamo de Rainha da Caridade. Sem receber um tostão dos poderes públicos, ela mantém o hospital do Lar da Caridade e a creche Casa Isabel de Aragão. No hospital, dá assistência, tratamento e medicamentos gratuitos aos acometidos do fogo selvagem. Lá, abriga nada menos de 428 crianças menores de 17 anos e mais 98 doentes adultos. Já na creche, dá um lar para 186 menores carentes. Há ainda dois senhores, o Sr. João e o Sr. Lázaro, que dirigem o Centro Espírita de Lázaro, onde os doentes encontram alívio e os pobres sempre recebem algo para minorar a fome. Todos esses e mais muitos outros que eu poderia passar o dia citando são pessoas boníssimas e médiuns de grande força espiritual. Vários líderes espirituais afirmam que a felicidade a gente só encontra quando desencarna. O Sr. concorda? Ou acha que aqui na Terra também se pode ser feliz? Só o fato de nascer, de poder fazer o bem, de amar o próximo, é uma grande felicidade. O que precisa é que as pessoas não desejem ter sempre mais riquezas materiais. Qualquer ser humano que não seja desmesuradamente ambicioso, que tem espírito de aceitação e resignação, poderá ser muito feliz. Existem os riscos de doenças, acidentes, mas isso também está incluído no nosso conceito de felicidade. Pelo que sei, o Sr. se levanta muito cedo e se deita muito tarde. Como é o seu dia a dia? Levanto às sete, trato dos meus cães e gatos, organizo a vida de minha casa e logo em seguida passo ao trabalho, aos meus livros de mensagens psicografadas. Isso de segunda a quinta-feira, pois na sexta, às 14 horas, inicia o atendimento de consulentes. Damos conselhos a quem os solicita e psicografamos mensagens daqueles parentes já falecidos dessas pessoas. No sábado, às 14 horas, fazemos a entrega de pães à população mais carente da cidade. E o dinheiro? Dizem que o Sr. também distribui dinheiro aos necessitados. Ora, é pouca coisa. Apenas 100, 200 cruzeiros é o que podemos distribuir a cada um. Transcrição parcial da revista Contigo Superstar. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Queridos ouvintes, Eis aí um pequenino trecho de tantas e tantas coisas maravilhosas que o nosso querido Chico Xavier deixou para nós 416 livros, me parece, enquanto aqui esteve encarnado, desencarnando aos 93 anos. Uma criatura de um amor extremo para todos nós. Enquanto o nosso João Aparecido não chega para conversar conosco, nós vamos então aproveitando para comentar sobre o nosso Chico Xavier. Todos nós temos sempre alguma coisa, né, para falar sobre o nosso Chico Xavier. E o que a gente lê sobre o Chico Xavier, a gente vê que as pessoas que chegavam perto de Chico ficavam como que imobilizadas. Isso é uma verdade, porque quando estávamos no nosso curso de preparação de evangelizadores, na época foi no Instituto de Educação, Chico e Divaldo vieram, né, e quando eu coloquei, quando fizemos a fila para que eles pudessem autografar os livros, eu estava com o livro Consolador, e quando passei o livro para que eles autografassem, a vibração da aproximação do nosso Chico é algo realmente, a gente fica, parece que congelado. A gente não tem como expressar tal a vibração que eu em torno, era, né, em torno do nosso Chico Xavier e por que não dizer também a paz que sentimos perto dele e do nosso Divaldo Pereira Franco. Então, nós aproveitamos nessa oportunidade para refletir sobre o nosso querido Chico Xavier, né, ele sempre teve no seu currículo um grande amor por todos que dele se aproximavam. Temos muitos e muitos casos que nos são contados para refletirmos sobre o nosso Chico. E nós temos aqui as vidas de Chico Xavier, do nosso Marcel Souto Maior, em que nós vamos passar também mais alguma coisa para os nossos ouvintes, mas antes nós vamos fazer um pequeno intervalinho. Continue participando! Está no ar! Educar para crescer! Muito bom ter você no Clube da Fraternidade! Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado! Obrigado! Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Novo Ensino Médio Quem conhece, aprova! Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova! Já é assim, com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Bem, amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto, nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca este passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 24815751 tratar com um genie. Não perca este belo passeio. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis, peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis. Apresentação, dia 2 de julho, domingo, às 19 horas. Areninha Carioca, Hermeto Pascual, Praça 1º de Maio, sem número Bangu. Ingressos à venda no local. Informações 31374261 Francisco de Assis. Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 18 minutos. Voltamos a apresentar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação. Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes. antecipamos o nosso intervalinho para saber o que estava acontecendo com o nosso João Aparecido. Não sabemos ainda, mas a Terezinha Lumbrega já estava aqui na rádio para o programa Sorriso de Esperança. Então, convidamos a nossa Terezinha para compartilhar conosco sobre essa conversa de hoje do nosso programa de aniversário sobre Chico Xavier que completa agora no dia 30. foi em 2002 que ele desencarnou. Então, 15 anos do desencarne do nosso Chico Xavier que foi num dia de grande felicidade que ele queria desencarnar num dia que todos estivessem felizes. E ele desencarnou no dia 30 de junho que o Brasil estava ganhando a Copa do Mundo penta campeonato, né? E ele desencarnou nesse dia em que todos estavam muito felizes. mas antes eu gostaria de dizer que então a Terezinha Lombregas vai conversar conosco sobre o tema Chico Xavier para que não fique assim só a Marilena falando para todo mundo do Educar para Crescer. A Terezinha eu gosto sempre de ter alguém junto para trocar as ideias conosco. Terezinha nós passamos para os nossos ouvintes uma entrevista que foi feita com o nosso Chico e ele sempre dentro daquela humildade dele em todas as suas respostas. Teve tanta coisa que foi falado no programa Pinga Fogo o início da vida de Chico o sofrimento dele então eu gostaria que você fizesse seus cumprimentos iniciais para os nossos ouvintes falasse da Casa Espírita que você está ligada para depois então falar um pouquinho sobre o nosso Chico Xavier. Queridos ouvintes as nossas saudações carinhosas para todos e uma grande alegria participar novamente desse programa e ainda mais falando sobre Chico eu que agradeço a Terezinha uma referência um exemplo para nós espíritas e cristãos exatamente eu estou lembrando de uma frase aqui quando o trabalhador está pronto o serviço aparece e a Terezinha já estava aqui foi laçada para conversar conosco sobre o nosso Chico Xavier então Terezinha aí não e você está perguntando eu sou do lar de Tereza e do Joana de Andres eu comecei no Joana de Andres há mais de 30 anos e no lar de Tereza eu tenho compromisso estudo sistematizado agora a gente recomeçou fazendo parte do estudo sistematizado as obras do André Luiz que eu estou com o João lá também então trabalho trabalho que bom né que bom e como é mais um trabalho para Terezinha conversar conosco hoje não é Terezinha o que você pode ilustrar para os nossos ouvintes do Educar para Crescer nessa data tão próxima que nosso Chico está sendo tão lembrado por tantos e tantos irmãos Marilena a vida do Chico são tantos episódios tantos século XIX com Kardec que todos sabemos veio para o Brasil com aquelas pessoas cultas que iam à França sabiam francês né para poder entender as obras trazer mas foi com Chico Xavier que ela se popularizou é verdade que ela assumiu um caráter de uma doutrina respeitável pela vida dele pelo homem que ele era pelo cristão que ele era o exemplo os exemplos que ele dava de vida então ele teve credibilidade é verdade a gente sabe que ele foi muito atacado né de várias formas achando até que ele ficava com o dinheiro dos livros falaram tanta coisa daquele homem meu Deus do céu e ele era sempre naquele jeitinho humilde não se preocupava com nada disso porque ele sabe que a verdade sempre aparece não é Terezinha olha e nisso também é um exemplo para nós porque se fala uma coisinha da gente a gente logo sobe e diz não mas não é verdade eu tenho que me defender e dele não falaram coisias falaram enormidades aquela todo aquele trabalho da revista cruzeiro aquela difamação é verdade enorme e ele lá firme trabalhando no bem faziam até armavam coisas o Nasser foi com o outro lá para fingir deu o nome errado deu tudo errado mas quando receberam o livro que chegaram em casa foi ver estava com o nome dele eu esqueci o nome do outro era o Davi Nasser é Jamanj Jom Manson né é alguma coisa assim e eles ficaram surpresos como é que eles só que isso eles não disseram para ninguém eles fizeram reportagem e isso só foi ser divulgado muito tempo depois porque eles seriam desmascarados só aí né exatamente e a gente tem por exemplo aqui o Marcel Souto Maior nesse livro As Vidas do Chico Xavier né ele começa né falando que ele não era compreendido na família né eles achavam que ele era louco né o pai ele a mãe desencarnou quando ele tinha cinco anos ele ficou com a com a a madrinha né que fazia que era uma amiga da mãe dele que fazia ele sofrer tanto você pode falar um pouquinho disso para os nossos ouvintes é e eu fico imaginando porque como Minas nos deu é personagens fantásticos na espiritualidade e Chico interior de Minas ali século início do século XX aquela predominância da igreja católica o quanto essas esses comportamentos desse menino incomodavam e até causavam escândalos naquela comunidade e o pai a família simples pobre não queria ser diferente exatamente então tudo aquilo contribuía para que ele sofresse mais essa essa pressão né tem um pedacinho aqui né que diz o pai João Cândido Xavier balançava a cabeça e resmungava é louco a madrinha Rita de Cássia reagia às alucinações do menino com golpes de vara de marmelo entre uma surra e outra enterrava garfos na barriga do afilhado e berrava esse moleque tem o diabo no corpo nem o padre Sebastião Scarzelo conseguiu fazer que Chico Xavier é um garoto normal após as confissões pressas e penitências ele tagarelava com a manja morta via hostes cintilantes na comunhão escrevia na sala de aula textos ditados por seres invisíveis e se tornava assim o assunto mais exótico da cidade na empoeirada e católica Pedro Leopoldo a 35 quilômetros de Belo Horizonte era difícil encontrar quem apostasse na sanidade de Chico Xavier para espantar o diabo e pagar os pecados o garoto seguia a risca as receitas para o que há chegou a desfilar em procissão com uma pedra de 15 quilos na cabeça e a repetir mil vezes seguidas a ave maria rezava e contava não foi fácil um espírito desocupado fazia caras e bocas para atrapalhar seus cálculos na igreja assombrações flutuavam sobre os bancos e beijavam os santos olha que coisa terrível quanto que já desde menino ele sofreu uma tortura uma tortura exatamente eu fico imaginando a cabeça dessa criança um espírito que era diferente tinha toda essa espiritualidade tinha toda essa candura que fala que o cândido no nome dele exato é um adjetivo porque o acompanhou mas a gente imagina uma criança passar por essas torturas todas por uma ignorância total que para ele a evidência dele a conversa com os espíritos era algo extremamente natural mas ele tomava surras por conta de comentar sobre isso e ele queria ser normal ele seguia toda aquela resistência primeiro que era uma criança tinha que seguir exatamente e apanhava muito por causa disso e nós continuamos vendo essa ignorância ainda causar esses sofrimentos esses desatinos que as pessoas hoje com toda essa popularização da mediunidade evolução avanço da tecnologia tudo isso ainda é uma coisa que é coisa ainda é do demônio como que tem essa capacidade ainda temos alguns companheiros algumas religiões que sacrificam as pessoas por conta de algo tão simples que é a mediunidade ter esses fluidos em si que propiciam cada um potencializa um tipo de mediunidade mas está em cada um a gente quando encarna já vem com essas energias para o trabalho da mediunidade e Chico veio com um potencial muito grande para trabalhar no bem porque dai de graça o que de graça recebestes está lá no evangelho não é Terezinha? com certeza e ele é um exemplo em mais esse sentido não é Marilena? da forma como ele se utilizou da mediunidade sempre sempre então porque nós vemos aí pessoas às vezes começam muito bem é verdade aquele médium de grande potencialidade mas a tentação a facilidade e começa eu lembro daquele livro aconteceu na Casa Espírita que os espíritos começam a dizer mas você faz tanta coisa você merece receber o seu trabalho é valioso e Chico firme ali seguindo sempre as orientações dos espíritos sendo fiel aos espíritos e ao longo dos anos nós temos não é Terezinha? muitos médiums que nós sabemos que faliram por conta da vaidade do egoísmo do orgulho jogo de interesses sabemos de muitos que faliram por conta disso exatamente e aí realça mais ainda a fidelidade do Chico porque é muito fácil porque é muito fácil quando nós estamos envolvidos nessas tentações nessas atividades do cotidiano nós nos valorizarmos nós ainda como você falou somos orgulhosos mas eu sou tão boa eu faço tantas coisas eu mereço ser remunerado e não se lembra de uma coisa que eu acho que é fundamental nas nossas tarefas em tudo que para o Chico era eu acredito que a a chave mestra ali o seu eixo que a gente trabalha para Jesus exatamente e ele nunca vacilou nisso pois é Marilena isso é muito difícil é um grande exemplo para todos nós aliás é um convite queridos ouvintes a reflexão é claro que a gente apenas pincela algumas coisas e nem nos sentimos assim com uma condição íntegra para falar de uma pessoa tão maravilhosa como o Chico Xavier mas essas lembranças essa lembrança por exemplo do nosso programa de hoje é para que a gente reflita quem foi Chico Xavier que médium foi esse será que eu estou estudando eu estou me preparando eu estou sabendo realmente me conduzir idoneamente com o exemplo do nosso Chico Xavier porque ele foi um grande exemplo para todos nós então hoje agora nesse momento o que que cada um de nós está fazendo da própria vida nós estamos sabendo fazer essas reflexões ele naturalmente seguia a disciplina dele quando foi dito para ele sobre escrever os livros você vai fazer dez depois mais dez e ele quando chegou no centro achou que tinha terminado e não tinha terminado aí ele foi desapropriado desapropriado para que ele continuasse e ele chegou aos 416 livros mas sempre com disciplina disciplina e disciplina que foi o que Emmanuel falou para ele e nós nós somos disciplinados nós sabemos nos organizar quando despertamos pela manhã seja qual seja a hora que cada um desperte a gente faz essa pequena reflexão em torno da vida de Jesus em torno desses ícones que nós temos de exemplo não só o nosso Chico Xavier mas tantos outros que trabalharam sempre pelo bem com o bem para o bem sempre e nós o que nós temos feito como nós estamos nos conduzindo e essa disciplina faz parte da nossa vida Terezinha você falando essas palavras eu me lembro um espírito uma pessoa que eu admiro muito que a dona parecida Conceição Ferreira na biografia dela ela conta várias passagens dela com Chico então falando dessa importância do Chico e indiretamente as outras pessoas a quem ele prestava assistência a quem ele socorria ela dizendo que uma vez estava em São Paulo assim desanimada porque não conseguia dinheiro e ninguém dava esmola lembrar que ela era de Uberaba ia para São Paulo para a rua para o viaduto do chá pedir esmola para construir o hospital do Pênfigo em Uberaba e aí ela disse que viu do outro lado da rua o Chico então ela começou a buscar o lugar para atravessar para encontrar com ele mas quando ela olhou outra vez ele não estava mais lá aí ela disse que mudou de lugar para pedir e aquele dia foi assim maravilhoso olha só então ele percebendo uma pessoa trabalhando no bem amiga ele está lá presente quanto ele ajudou a Dona Cida também ela contou uma vez que ela chegou um caminhão de roupa lá para elas aí mas como que o Chico adivinhou porque os doentes só tinham uma roupa tirava a roupa lavava secava no ferro e ele mandou duas mudas para cada um para ela inclusive e um sapato do tamanho do pé dela que era enorme ela disse mas como ele sabe isso então essa presença carinhosa de detalhes exatamente e ele se apresentava em sonho não é ele se apresentava em sonho tem uma história de um que até está no site do momento.com de um policial né ele estava conversando aí Chico passou não o Chico estava conversando o policial passou e falou obrigado Chico aí o Chico é obrigado por quê né aí quando foi lá pela metade da tarde Chico vê novamente o policial né e estava acontecendo uma contenda uma coisa qualquer e o policial né aí tentando separar não conseguia puxou a arma aí Chico se aproximou disse não faça isso aí ele olhou para o Chico nossa obrigada Chico duas vezes obrigada aí Chico ficou intrigado duas vezes obrigada por quê né foi só naquele momento para ele aí à noite ele vê o policial novamente e aí ele curioso chega para o policial e pergunta por que duas vezes obrigada né aí o policial disse se você não tivesse aparecido para mim naquela hora talvez usando a minha arma tivesse matado alguém dois dias antes você me apareceu em sonho dizendo que por uns dias eu não saísse armado e eu esqueci essa recomendação do sonho e saí armado olha que fantástico fantástico isso Marilena a gente lembra quando a gente estuda lá no livro dos espíritos falando do sono e dos sonhos isso a necessidade da gente se preparar para dormir aonde nós vamos quando dormimos o que fazemos então nós vemos que esses espíritos elevados aqueles que já estão em equilíbrio como Chico Dona Ivone Eurípides ao dormir iam trabalhar vão trabalhar vão servir continuar servindo orientando e nós né Terezinha como nós nos preparamos para onde nós vamos no período do sono se a gente não se preparar adequadamente é um perigo não é Terezinha? É um perigo então termos esse cuidado então nós ao meditarmos ao irmos analisando nós vamos vendo quantas lições o Chico deixa para a gente é verdade muitas muitas lições esse é a vida desapropriada que aliás está aqui nesse livro as vidas de Chico Xavier no capítulo 9 né diz assim em 1969 Chico Xavier pingou finalmente o ponto final em seu centésimo livro Poetas Rede Vivos sentiu vontade de correr pelas ruas de gritar de festejar a gente fica imaginando o Chico né tinha cumprido o acordo assumido com Emmanuel de 10 anos antes aos 59 anos estava pronto para reduzir o ritmo chegou até a avisar ao amigo Ranieri já escrevi muito livros 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 agora é preciso o povo executar a mensagem já está dada o anúncio foi precipitado Chico ouviu uma contra-ordem de seu guia e ficou perplexo estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior que nos orientam expediram uma instrução ela determina que sua atual reencarnação seja desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espírita cristãos sua existência do ponto de vista físico fica à disposição das entidades espirituais que possam colaborar na execução das mensagens e livros enquanto seu corpo se mostre apto para nossas atividades Chico não se conformou devo trabalhar na recepção de mensagens e livros até o fim da minha vida atual? sim não temos outra alternativa o autor de cem livros insistiu e se eu não quiser? a gente fica imaginando Chico a doutrina espírita ensina que somos portadores do livre arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos Emmanuel sorriu e deu o veredito a instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação quando lançado por autoridade na terra se você recusar o serviço a que me reporto os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivido terão autoridade bastante para retirar você do seu atual corpo físico assunto encerrado Chico não falou mais nada menina mas você vê um ultimato desse uma coisa que será que estamos preparados né Marilena exatamente você estava lendo eu estava lembrando de Paulo de Tarso que no início da sua caminhada disse o bem que eu quero eu não faço o mal que eu não quero esse ainda faço mas ao final ele disse já não sou eu quem vivo mas é o Cristo que vive em mim e nós vemos que o Chico depois mais dos 100 passando dos 100 chegando aos 400 e tanto realmente teve uma vida voltada para o bem para o amor para o serviço né sempre 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 a serviço do bem e nós vemos quando você falou que aconteceu o pinga-fogo a ousadia do jornalista né o Saulo Gomes né não não lembro não que foi que promoveu da extinta TV Tupi porque o espiritismo ainda era tido como uma coisa assim meio estranha né coisa do demônio você leu aí as passagens que o que que era infligido aos médiums por ser médium né não era mais a fogueira mas era muita penitência e teve coragem de levar no horário nobre um programa de perguntas e respostas com o Chico e ali pastores pessoas de várias camadas da sociedade é interessante que no primeiro pinga-fogo todos esperavam que ao final ele trouxesse uma psicografia de um nome retumbante né e não foi isso que aconteceu foi de um jornalista que já tinha desencarnado em 1934 que veio a mensagem aí no segundo pinga-fogo no momento da psicografia no final do programa aí ele trouxe uma mensagem de Castro Alves então ali realmente falando para o grande público e a partir daí aquele equilíbrio aquela coerência das respostas de Chico sempre aquela segurança dele aquela pessoa tão tímida aparentemente tão frágil mas com aquela segurança espiritual né que nós sempre precisamos de buscar né Marilena e ele falava o tempo todo dizendo que o Emanuel estava ali junto com ele não é e para descontrair a reunião né ele contou o caso que ele também tinha medo contou o caso dele da viagem de avião né que Emanuel ele começou a gritar começou a ficar nervoso e o avião com aquela trepidação aquela confusão de todo mundo nervoso aí Emanuel aparece para ele e fala ele mas você não está vendo que eu vou morrer pelo menos morra com dignidade não precisa ficar gritando então ele sabia até o momento de contar essas coisas para a plateia para o público para que todos vissem que ele é uma pessoa normal como todos nós olha e você falando isso eu acho interessante porque ultimamente eu não sei se você já recebeu orientação de algumas casos de termos que não devemos usar então cuidado com as piadas cuidado com o que fala então Chico mostrava como o Divaldo também tem que tem um momento de descontrair você conta um caso interessante um caso engraçado mas dentro do equilíbrio do tema dentro do momento sem exageros sem exageros isso é muito importante não vai chegar para fazer um estudo e ficar de gracinha o tempo todo não passe o estudo mas se tiver a oportunidade de descontrair até para que as pessoas eu acho que a história ajuda bastante não é refletir sobre o tema que está sendo passado então isso é importante mas a pessoa precisa saber como fazer isso e Chico como o Divaldo tem muita propriedade nesse sentido de passar na hora certa Chico, Divaldo e outros que a gente tem a oportunidade de assistir tem o Rossandro tem o aquele outro menino que tem agora tem aparecido muitos vídeos dele na internet o Haroldo Dutra mas tudo tem que ser na hora certa no momento certo para ajudar a reflexão de cada um que estaria assistindo naquele momento sobre determinado tema não é Terezinha? com certeza outro aspecto que eu gostaria de abordar que a gente são tantas as vertentes que a gente muitas vezes não sabe para onde seguir é a importância da obra do Chico você deve ter recebido já circulou antes agora está novamente que os livros do Chico estão sendo estudados se não me engano Missionários da Luz ali onde fala da glândula pineal tal que os cientistas estudiosos estão estudando ali descobrindo aquilo que já foi trazido por André Luiz pela espiritualidade através do nosso Chico aquele menino tão simples exatamente obras tão importantes obras tão importantes um conteúdo um valor e que foi traduzida para vários idiomas não é Terezinha? não foi só o Esperanto que diz que a língua é nossa exatamente mas foi para muitos muitas línguas foi inclusive o Chinês que eu fiquei admirada você vê que coisa interessante a disseminação dessas obras e o valor da obra do Chico eu acho muito importante Marilena porque está proliferando a obra mediúnica tem assim uma quantidade enorme e nós vemos que ele manteve sempre a qualidade ele não permitiu que a opinião dele personalismo nada interferisse inclusive tem uma uma passagem em que Emmanuel quando apareceu para ele que ia trabalhar com ele aquilo tudo disse para ele analise tudo que eu digo porque se tiver dúvida fique com Jesus e Kardec e me esqueça exatamente isso isso é fantástico e é um lembrete para nós espíritas que muitas vezes nós queremos criar Kardec está superado vamos adotar outros livros inclusive a própria obra do André Luiz que é superior a Kardec não tem nada disso a nossa base é Kardec e Emmanuel já deu essa recomendação para o Chico se eu começar a delirar a inventar coisa a base é Kardec a base é Jesus e Kardec e que Chico seguiu então quando cair em nossas mãos qualquer outra literatura que não seja dessas conhecidas vamos ter essa base tenhamos bom senso de primeiro tomar conhecimento para saber como vamos trabalhar em cima do novo que está chegando que as vezes aquele novo que está chegando é alguma coisa que não vale a pena a gente divulgar não é Terezinha? Exatamente Terezinha o Márcio de Belfort Rocho dizendo estou na escuta gostando muito do programa abraços muito obrigada Márcio de Belfort Rocho a todos vocês do Facebook também muito obrigada a todos que estão aí ouvindo através da internet muito obrigada das ondas da rádio 1400 muito obrigada a todos 1400 AM é o João Constâncio de Anchieta olá João Constâncio Chico é exemplo de disciplina tolerância e humildade realmente para mim ele é uma verdadeira lição de vida para todos nós João quero parabenizar o programa educar para crescer pela passagem do seu aniversário de 27 anos muito obrigada João Constâncio você que já está aí na escuta do nosso programa há tantos e tantos anos sabe de quantas voltas de quantas lutas para durante 27 anos semanalmente às vezes a gente coloca gravação para estarmos aqui porque acontecem os imprevistos de última hora como hoje por exemplo o nosso João não pôde chegar para o nosso programa então a Terezinha que aqui já tinha chegado para o programa Sorriso e Esperança com muito carinho e boa vontade com seu sorriso aqui está conosco conversando trocando essas ideias sobre o nosso Chico Xavier e o nosso tema falar de Chico emociona muito a gente a gente não se sente à altura de falar de uma figura tão importante mas o pouco que a gente sabe a gente tenta trocar essas figurinhas com os nossos ouvintes para que a gente possa refletir principalmente sobre os exemplos que ele deixou para nós e o principal exemplo foi a disciplina que ele deixou para todos nós porque ele sempre trabalhou com muito amor não é Terezinha? com certeza eu quero também cumprimentar o programa porque é uma coisa assim incrível primeiro título Educar para Crescer estamos precisando tanto da educação da boa educação só crescemos quando nos educamos quando nos propomos a nos melhorar e levar essa mensagem para as pessoas nos diferentes ângulos em que a Marilena aborda aqui pessoas de diferentes áreas mostrando que precisamos de estar com a mente aberta para isso e quando ela se propôs a trazer o tema do Chico muitas vezes a pessoa pode dizer assim ah, mas Chico todo Chico eu já sei quanta coisa que eu já falo não sabemos porque não fazemos ideia do que é um espírito que vem para ter com esta missão e é fiel a ela exatamente então nós só temos a agradecer ao nosso onde estiver o nosso querido Chico Xavier que está sempre aí temos certeza desencarnou já está trabalhando como a gente fala do Amazonas X do Hermínio Miranda e do Mileco de tantos outros né Terezinha que desencarnaram antecederam nessa viagem de volta mas o trabalho é incansável e o nosso esses que desencarnaram estão tendo o privilégio quem sabe de compartilhar de conviver com Chico no plano espiritual não é mesmo então nós ainda estamos aqui como disse a Terezinha educar para crescer sempre é o que a gente precisa fazer na nossa vida Terezinha eu quero muito você não faz ideia como eu agradeço a você de aceitar o convite de compartilhar conosco no nosso educar para crescer assim laçada de última hora para conversar conosco sobre o nosso Chico Xavier Marilena olha hoje eu ganhei um presente realmente foi um presente ter podido estar aqui com você encerrando o nosso mês de aniversário né Terezinha mas eu que agradeço muito a você sempre pronta para o trabalho quando o trabalhador está pronto o serviço aparece o nosso irmão que já está também no plano espiritual o Gilson Bordalo ele era dentista e tinha lá no consultório dele né quando você precisar de alguma coisa procure sempre para o mais ocupado porque o desocupado nunca tem tempo isso é uma realidade é verdade e nós acho que já perdemos muito tempo não podemos perder mais tempo agora que bom que tem serviço da Marilena então Terezinha quero muito agradecer a você a presença no nosso educar para crescer trocando essas ideias ilustrando trazendo alguma coisinha do nosso querido Chico Xavier e aos nossos ouvintes que o nosso João esteja bem onde estiver não é e não faltará oportunidade porque eu estive vivendo já tinha tem quatro anos que ele veio no nosso educar para crescer ele é escorregadinho gente mas eu não pode Marilena eu vou largar o João nós vamos marcar então quero então quero muito Terezinha agradecer a você por estar aqui conosco e passo a palavra para que você possa então fazer as suas despedidas para os nossos ouvintes do Facebook e da internet e da Rádio Rio de Janeiro queridos ouvintes como eu já me expressei que vocês não imaginam a alegria e a emoção de ter podido participar desse programa tem que agradecer ao João também o meu amigo João que me permitiu essa participação aqui e cumprimentar novamente a Marilena pela fidelidade ao trabalho pela qualidade do programa mostrando que a boa educação precisa de ser de qualidade vendo os vários ângulos obedecendo ao critério da disciplina mas da inovação então que nós nos mantenhamos fiéis ao nosso propósito de crescimento muito obrigada Terezinha a todos os ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro do nosso Educar para Crescer a todos os irmãos do Facebook muito obrigada eu vou encerrar com o parabéns não é parabéns parabéns é minha alma quem diz Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe vocês obrigada queridos ouvintes e eu não esqueci não mas eu sei que está na escuta meu maridão que aniversaria amanhã o parabéns é para ele também até a próxima se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer o programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor a Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Obrigado.